É isso aí, o mercado das apostas no Brasil parece que anda sofrendo um pouquinho nos últimos dias por conta de que recentemente uma das casas de aposta com maior estrutura aqui no Brasil maior estrutura não, mas que recebe o maior número de apostadores, inclusive recreativos parece que condenou aí alguns eventos ou todos os eventos a receber uma limitação por volta de R$5 se você tem muitas apostas no mesmo jogo. Na prática funciona mais ou menos assim, o mecanismo entende que muitos apostadores fizeram aposta em determinado evento muito provavelmente para usufruir de cash out, de outras tantas técnicas aí que alguns grupos utilizam e com isso eles entendem que existe um gatilho para brecar esse enorme e vasto volume. Então eu queria falar algumas coisas nesse vídeo, algumas coisas que podem ser importantes aí para esse entendimento geral. O primeiro ponto é o seguinte, muita gente está se perguntando, mas as casas de apostas não ganham sempre dos apostadores? Por que limitar R$5 mesmo que haja um volume muito alto? Existem várias explicações técnicas para isso, desde o deslocamento de dinheiro que um cash out é capaz de fazer no mercado até o envolvimento de odds entre eventos cruzados, múltiplas, etc. Mas uma coisa que tem que ficar importante é, as casas de aposta do universo europeu, elas por si só limitam apostadores. Ainda que 97% seja derrotado, aqueles 3% que são lucrativos não serão bem-vindos. E é assim que funciona no universo europeu em geral. Isso é um fato, você sabe disso. Ou seja, não quer dizer que só porque esse monte de gente faz essas apostas em avalanche nesses eventos para fazer cash out, enfim, são lucrativos ou não. O mercado vai entender que aquilo é um comportamento, mercado não, essa casa de aposta ou as casas de apostas entendem que esse comportamento não é um comportamento ideal e confortável para essa bookmaker. Então, o entendimento é tipo assim, cara, você não está fazendo bem para mim, você está modificando as minhas odds, você está mexendo com o volume de cotações, a liquidez desses mercados aonde entra essa série de pessoas ao mesmo tempo acaba sendo derrubada. Eu não estou aqui para defender o lado da casa de aposta, muito menos defender o lado do apostador. Eu estou aqui apenas para fazer algumas considerações a qual eu acho que seja justo, uma vez que esse canal aqui é um canal democrático e que inclusive espero muito que você comente aqui o que você acha. Então eu queria fazer agora as minhas considerações. Em primeiro lugar, eu soltei um vídeo no domingo falando que a cena das apostas tem muita poluição e muitas destas poluições estão retratadas nisso aqui, tá? Por quê? Lembra que eu falei lá atrás, lá no vídeo de domingo, que tem muito blogueiro, blogueira, tem muita gente que tem site de humor e resolveu abrir um serviço de tips? muitos deles utilizam esse tipo de estratégia, mercado deslocado, com cash out para cima e para baixo, volume grande e aí quase que uma pirâmide porque os primeiros caras vão conseguir fazer esse cash out, ganhar dinheiro, muitos dos outros não vão conseguir, embora tenham entrado com dinheiro no mercado, enfim, é outro ponto. Esse tipo de comportamento não é um comportamento de um apostador profissional, de um apostador aqui lucrativo, que tem a metodologia, que vem nesse canal, estúdio, que vai em canal dos outros parceiros aí, tantos criadores de conteúdo com muita qualidade. Estes caras acabam fazendo esses grupos e essas avalanches e prejudicam muito a imagem dos apostadores sérios e isolados, como são muitos de vocês, e também de outros grupos de muita qualidade. Vou até citar um grupo aqui, por exemplo, WR Chipster, baita de um grupo de muita qualidade. Embora eu não trabalhe no universo das casas europeias, por uma série de questões, isso é um outro parâmetro, isso é uma outra questão de concordância ou não, mas para citar para vocês aqui, os caras que fazem um trabalho sério, WR Chipster, esses caras são prejudicados com essa avalanche estratégica de novos blogueiros e pessoas influenciadoras de outras áreas que descobriram que nas apostas esportivas existe um raio de um cash out, ou que não seja só o cash out que acaba manipulando o preço e as pessoas tomam aí esse banho em muitas casas de apostas. Então, isso é a parte ruim do negócio para o apostador, essa parte ruim. Por outro lado, eu quero dizer para você uma coisa, para ser bem sincero também, eu não tenho rabo preso com ninguém em nenhum lugar. O apostador que está querendo viver do universo europeu, vai ter conta, não vou ficar citando nomes aqui, nas casas de apostas que vão te limitar, também não tem muito o que reclamar. Porque se você está lá dentro, querendo ou não, você sabe que aquela casa de apostas, ela está muito propícia a te expulsar a qualquer momento. Então, você está ali dentro, sabendo que no momento que você se torna um obstáculo para essa book, ela vai te tirar de lá. Porque essa é a política dela. E é assim que funciona no universo das apostas. Então, também não adianta ficar reclamando e chorando, se você está num lugar ao qual você sabe que você não é bem-vindo. O que é bem-vindo ali é a tua grana. Ali está importante porque você está apostando, no momento que você não for mais bem-vindo, você não for mais lucrativo para a book, você vai tomar um pé na bunda. Então, essa é uma ação tomada por uma bookmaker, por várias que possam vir a ser, que não me surpreende tanto também. Porque ali ninguém está querendo um usuário que incomoda. Se você está incomodando, seguindo alguém que incomoda, é um fato que isso vai acontecer. E aí, cara, eu uso aqui da minha baita estratégia comercial e natural de te falar, você está esperando o que para aproveitar para migrar para uma casa de apostas ou uma plataforma que não vai te tratar desse jeito. Então, cara, nesse boneco aqui tem a Panther Place. Sabe quantas vezes já teve esse tipo de problema na Panther Place? Zero. Nunca teve esse problema. Por quê? Porque o jeito que você trata o teu usuário é diferente do jeito que você está vendo isso acontecer no mercado. Então, é assim, cara. Eu não defendo a casa de apostas que está fazendo isso, ou as casas, porque eu não acho que isso é legal e eu acho que isso não é bacana, mesmo que exista essa influência horrível que eu já citei nesse vídeo de domingo desses grupos externos fazendo esse movimento nas apostas. Ponto. De outro lado, eu acho que se você está lá dentro, você sabe que a qualquer momento pode acontecer isso com você. Então, cara, é tipo assim, você está ali, mas sabendo que isso vai acontecer e aconteceu, meu velho. Aconteceu. Não adianta você ficar reclamando. Pode ser que seja temporário, que você vai ficar apostando R$5 temporariamente, no mês que vem, volte. Pode. Pode ser que seja. Pode ser que isso seja eterno? Pode. Então, cara, vai de você. Eu sempre brinco aqui. Cara, eu sou um apostador que eu estou há muitos anos no mercado. Eu quero ter ao meu lado as melhores opções. Eu não quero ter as piores ou as médias. Eu quero ter as melhores opções. Você que é apostador, por que você não está na melhor casa de aposta? Na melhor plataforma? O julgamento do que é melhor não sou eu que faço. É você. Você pode fazer esse julgamento. Eu posso te dar a minha opinião, como eu dou em todos os vídeos aqui. Mas é você que decide o que é melhor para você. Para mim, está muito claro que não é o melhor para você ficar num local onde você está sendo tratado desse jeito. Então, aí que está o ponto X da questão. Analisa com calma e veja se você que está passando por essa série de problemas aí nessas casas de aposta, pode, de repente, o seu destino seja muito mais profissional do que onde você está nesse momento. Beleza? Um grande abraço para você. Papo sincero, direto e reto. Se é uma briga, eu não estou criticando ninguém. Muito pelo contrário, estou elogiando aqui até uma consultoria da WR. Tem tantas outras consultorias aqui de muito valor. Tem Moneylines, tem uma série de caras muito bons no mercado. E eu queria apenas... Pantra Brasil, enfim. E eu queria apenas lembrar algumas aí para você que tem um trabalho sério, tá legal? Que são pessoas que trabalham decentemente. Existem tantas outras. Não é porque eu não citei que não é bom. Tem muitas consultorias boas aqui. Beleza? Um grande abraço para você. A gente se vê no próximo vídeo. Vai, voa! E aí Legenda Adriana Zanotto